Olá, meu nome é Marcelo Knobel, sou reitor da Unicamp. Todos reconhecemos hoje, no meio desta pandemia, a importância vital da ciência e tecnologia para as nossas vidas. Somente com ciência, tecnologia e educação é que poderemos sair desta crise, desta pandemia que estamos vivendo. Entretanto, poucos sabem que a ciência e a tecnologia, a educação superior no Brasil estão sob ameaça, porque não tem recursos suficientes para a gente continuar a atividade científica. Existe no país o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que colabora com recursos para que as atividades científicas, a infraestrutura, para que os pesquisadores possam ter recursos para continuar realizando as suas pesquisas, para que as instituições continuem funcionando. E esses recursos hoje estão ameaçados. Estamos numa grande mobilização para garantir os recursos do FNDCT para a sociedade brasileira, para a ciência, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Participe você também desta importante campanha. Ciênciasalva.org Ciênciasalva. Obrigado. Tchau. Tchau.